Olá, bom dia, bom dia Fernanda, TV Esportes chegando até você com notícias, dicas e informações de todos os esportes no nosso estado. Farid, hoje o nosso programa está recheado de atrações. Vamos saber como estão as competições de rugby, dentro e fora do Rio Grande do Sul. No Paradex Porto, Antônio Tenório, um judoca campeão. E uma entrevista com Gustavo Endres, jogador multicampeão e agora dirigente do vôlei canoas. Bacana, né? Mas nós também tivemos uma visita de outro craque, aqui no TV Esportes. Certo, Farid? É isso mesmo, Fernanda, um bate-papo muito legal, muito bacana com o Tinga. Vamos conferir? Tudo bem, Tinga? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a nossa Tinga, a nossa Restinga? Cara, muito bem, cada vez mais pessoas se dedicando a alguns projetos sociais. Para mim que vivi lá mais de 20 anos atrás. Ver o tamanho que está a Restinga, o tamanho das coisas que aconteceram lá, com o comércio, enfim. Lógico, muita coisa a se fazer ainda, né? Somente na parte de violência, enfim. Mas tem muitas coisas boas também lá. Tinga, você agora é embaixador de um time de futebol americano na Tinga. Eu tenho muito prazer, na verdade, em tudo que se realiza na Restinga ou qualquer outra comunidade, mas principalmente na Restinga, onde eu nasci. Quando eu vejo o projeto que está direcionado direto ao esporte e atirar as pessoas da rua, atirar as pessoas daquilo que possa levar aos maus caminhos. Então, quando eu fui convidado e quando comecei a participar desse projeto, achei interessante, até por não ser ligado somente ao futebol. Acho que no nosso país a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente acha que a única saída dos nossos jovens é futebol. E não é. Tem vários outros esportes, como você falou, tem o pessoal do Karatê, da Restinga, hoje ele representa o nosso estado, conseguiu ser campeão brasileiro. Então, isso que precisa do nosso país, nós tirar o foco somente no futebol. Por isso que os Estados Unidos é o que é, por isso que a Alemanha é o que é, porque ela dá conotação e importância a vários esportes. Então, hoje o jovem que não faz futebol, ele se sente mal, porque parece que os outros esportes não têm importância. Não, tem a mesma importância. Todas as comunidades que têm esse apelo para outros esportes, você pode ver que sempre tem algo interessante, sempre começa a ter uma visibilidade maior, começa a resgatar aquela pessoa que, pô, eu não jogo futebol, mas eu gosto de mexer com as mãos, eu gosto de assistir jogo americano, eu gosto de jogar vôlei, isso começa a dar uma importância maior. Na Restinga também tem um pessoal muito forte no basquete. Então, eu sou apaixonado, assim, pelas coisas que vão quebrando esse paradigma e aquelas coisas óbvias que tem. Todo mundo quer fazer projeto em cima de futebol e eu acho que tem outros espaços muito maiores necessitando. O rugby, tem feminino, tem masculino, quando você imaginou que você ia ver rugby em Porto Alegre, tem toda semana, tem campeonato estadual de rugby. Então, essa é a melhor forma de tirar o pessoal do caminho ruim, né, Tinga? Esse é o grande remédio. As pessoas, as coisas estão passando e a gente não está enxergando ou estamos fazendo que não estamos enxergando. O caminho é bem simples, é começar da importância a todos os esportes, porque aquele cara que está na esquina, que não gosta de futebol, ele vai achar alguma coisa, porque todo ser humano gosta de alguma atividade física. Uns não gostam de correr, gostam de nadar, quem não gosta de nadar, gostam de jogar bola, quem não gosta de jogar bola, gosta de... Aquele que jogava taco, daqui a pouquinho ele se assemelha ao golfe, se assemelha ao tênis, então tem vários esportes. Eu hoje jogo beat tênis, que é um esporte que eu nunca imaginei jogar, que chegou há pouco tempo no país. E eu vejo um esporte que seria toda a família, eu jogo eu, eu jogo a minha esposa, eu jogo meus filhos. Você que é um ídolo, você que tanto nos orgulha, Tinga. A gente tem tanta alegria em falar no Paulo César Tinga, aquele menininho que surgiu lá no Grêmio, depois foi para o Inter, foi para o mundo. E um cidadão do mundo que tanto nos deixa felizes e nos deixa satisfeitos de saber que é um conterrâneo nosso. Parede, isso que você está falando, eu sinto isso na pele, sinto no olhar. Quando eu venho aqui, vou em outras emissoras, que eu sempre encontro alguém que me viu, que me entrevistou lá no tempo do Grêmio, lá como tu e outros também, colegas. E eu sinto isso, que as pessoas têm o orgulho de ver que eu comecei a carreira bem, terminei a carreira bem. Porque começar, todo mundo começa, mas terminar a carreira, que é o mais difícil, terminar. E quando eu digo bem, não é questão nem financeira, eu digo na questão de profissionalismo, dignidade. Lógico, com acerto, com erros, mas sempre com a humildade de trabalhar, iniciar, cumprir o seu trabalho. Então, eu, quando eu estive agora, semana passada, na Alemanha, se tratando exatamente disso, falando da tinga, né, alguns amigos meus viram o vídeo e sentiram esse orgulho. Fui lá na Alemanha, de novo, depois de cinco anos de terceira ano de lá, lá 82 mil pessoas gritando em teu nome, né. Eu fui para uma despedida que foi o maior exemplo que eu vi de um reconhecimento de um esporte. Despedida de um brasileiro, né, do DD, da 82 mil dentro do estádio para se despedir de um cara que não estava jogando mais. Então, aqui no nosso país a gente tem a conotação de quando o cara não está mais, não tem valor, né. Então, para mim foi um orgulho participar disso e quando eu entrei no campo, ser vacionado por 82 mil pessoas também foi importante. mas também ver que eu consegui carregar o nome da minha comunidade e automaticamente fica o do estado, né. Porque eu acredito que todas as pessoas que viram começar, elas sentem um pouco de orgulho porque de uma forma ou de outra me ajudaram, entendeu. Às vezes com as críticas, às vezes com os elogios, muitas vezes com o olhar, as pessoas me ajudaram. Então, eu fui um cara que sou grato a todo mundo que participou da minha carreira, tanto a parte dos profissionais que trabalharam comigo, dos colegas e aquelas partes da imprensa que começou. E eu vejo hoje, quando eu chego, todas as emissoras que eu vou, sempre tem alguém que me viu no começo. E eu vejo que essa pessoa tem orgulho de ter visto eu começar e terminar a carreira bem. É isso aí, disse tudo. E a gente agradece a presença do Tinga no TVE Esportes. E o presidente do Comitê Paralímpico Internacional esteve no Rio visitando a cidade-sede e conferindo as obras de acessibilidade e divulgando os Jogos Paralímpicos no ano que vem. A visita do chefe do Comitê Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven, tem dois objetivos. Ele veio para a comemoração dos 20 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro e também para avaliar a acessibilidade da cidade-sede dos Jogos. Sir Philip, ex-atleta de basquete em cadeira de rodas, natação e atletismo, já representou a Grã-Bretanha em cinco edições dos Jogos Paralímpicos. É o atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional e é com tanta experiência que vem ao Brasil na tentativa de contribuir para a realização dos Jogos. Para hoje à tarde, está programada uma visitação do presidente a um trem adaptado da Supervia no Rio de Janeiro. Há menos de um ano da Paralimpíada, algumas ações já buscam reforçar o interesse do público. Um vídeo postado pelo Comitê Rio 2016 chamou a atenção. Com o uso de câmeras escondidas, mostrou a reação dos frequentadores de academias do Rio de Janeiro ao ver atletas com deficiência treinando. Luciano Dantas, do halterofilismo. Vinícius Rodrigues, do atletismo. E Lúcia Teixeira, do judô, impressionam os outros alunos ao verem a capacidade dos atletas paralímpicos. O vídeo já foi visto por mais de 14 milhões de pessoas e faz parte da campanha Tem Que Ir para incentivar a compra de ingressos que já estão disponíveis desde o dia 7 de setembro a preços que custam entre 10 e 130 reais. Um dos grandes legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e dos Paralímpicos, na verdade, vai ser a acessibilidade. Quer dizer, chamar a atenção para a acessibilidade, porque não dá para mudar a cidade inteira. Então é muito importante que a gente comece a discutir questões de pessoas com deficiência, de acessibilidade, de educação, de inclusão social. E a presença dele ajuda muito nisso. E a fase classificatória do Brasileirão da Série C, gente, está na reta final. É a 17ª rodada, a penúltima desta fase. Pelo Grupo B, Grupo dos Gaúchos, Brasil e Juventude lutam para ficar entre as quatro equipes que se classificam a próxima fase. Vamos para a rodada. Hoje, às 4 da tarde, Tombense e Juventude. O jogo é em Minas. Mais tarde, às 7 da noite, o Brasil recebe o Guarani de Campinas no estádio Bento Freitas. Jogo importantíssimo para as pretensões chavantes. Só a vitória interessa. O Bento Freitas vai ter de ferver. Ah, e tem um detalhe. 3 mil lugares a mais liberados no Bento Freitas para a torcida chavante. E esse jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva aqui na TVE. No domingo, às 11 da manhã, no Centenário, o rebaixado Caxias enfrenta a Portuguesa. Aí, uma curiosidade. O Juventude vai torcer pelo Caxias, pois uma vitória do Ju, combinada com uma vitória a Grenat, garante a vaga para o Papo. Também, às 11 da manhã, Guaratinguetá pega em casa o Madureira. Duelo de vida ou morte. Quem perder, praticamente volta para a Série D. E ainda no domingo, às 4 da tarde, o duelo pelo topo da tabela. Lá em Londrina, no Estádio do Café, Londrina e Tupi se enfrentam. Estamos na torcida pelos times gaúchos. Nós damos um tempinho e, na volta do intervalo, vamos conhecer um pouco dos Caveiras Vermelhas, o Restinga Head Schools. A gente já volta. E a gente está aqui com o Rafael Rodrigues, que é presidente e quarterback do Restinga Head Schools, time de futebol americano. Uma modalidade aqui no Brasil que não é tão conhecida, mas que vem ganhando muito espaço. Conta para a gente como é que foi o teu interesse por esse esporte. Bem-vindo aqui ao TVA Esportes. Bom, meu interesse surgiu em 2012. Meu irmão estava passando de canal lá em casa. E do Nari ele parou e começou a assistir futebol americano. E eu parei, ele me convidou para sentar e assistir. E a partir dali eu achei o jogo bem interessante. Não entendia nada do que estava acontecendo. E achei o jogo bem interessante. E eu comecei a olhar mais vezes. E acabei sentindo vontade de um dia assistir o jogo e não jogar. Um dia assisti ele na íntegra lá nos Estados Unidos. Até que um dia surgiu esse time bem no meu bairro. E aí eu me deparei com a situação de poder praticar o esporte. E a Liga Aqui Gaúcha, como é que surgiu? Foi mais ou menos com o surgimento do time? Conta para a gente. Não, a Liga Gaúcha tem um time dentro do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que ele está há acho que 10 anos já aqui, que é o Porto Alegre Pampers. Então todas as ações de futebol americanos partiram desse time. O maior rival deles saiu de dentro do próprio time, que é o Porto Alegre Bulls. E aí a partir daí eles começaram a se enganjar para formar uma liga de futebol americano. Começaram com 100 equipamentos. E hoje em dia eles conseguiram constituir uma federação. E hoje eles conseguiram fazer o Campeonato Gaúcho e tal. Teve uma projeção bem bacana. Sim. E quantos times são hoje aqui no estado? Como é que eles estão organizados? É, no estado existem duas modalidades, né? Existe a modalidade que não tem equipamento, que é a no-pad. E existe a modalidade tackle, que é a full-pad, que é com equipamento. Com equipamento eu acho que tem por volta de 10 a 11 times equipados. E tem os outros times que não tem equipamento, que daí já vamos lá para 15 equipes. Então ao todo a gente tem mais de 20 equipes aí dentro do Rio Grande do Sul. Sim, já é uma cena bem... Já começou a ter uma projeção maior. Vou te dizer que até dois anos atrás não chegava nem perto de 20 equipes, né? Então o esporte está ganhando uma projeção muito rápida. Sim. E como é que são os treinamentos? É um treinamento pesado? Como é que funciona? É, como o esporte, o futebol americano, eu ouso dizer que é o esporte mais democrático que existe, porque você consegue pegar tanto caras mais pesados, né? Para não usar o termo gordos, mais pesados até os mais leves, né? Que são os mais magros. Você tem um treinamento por setores, né? Você vai treinar os caras mais pesados de um jeito, os caras mais magros de outro. Então você exige força, velocidade, explosão e todas essas situações para cada setor do time. Então para determinados setores é um pouco mais pesado, para outros setores é um pouco mais técnico e tático. A Restinga, como é que surgiu o Red School e ele tem algum projeto social lá na comunidade? Então, o Restinga Red School, ele teve outros nomes, né? Mas ele surgiu com o Lucas, ele praticava esporte em pelotas e quando ele se mudou para Porto Alegre, ele trouxe essa paixão junto com ele, juntamente com mais três amigos, ele fundou o Porto Alegre Red School. Na época, na real, o Porto Alegre Asgard. Depois virou o Porto Alegre Red School e com a minha entrada no time virando presidente, eu falei para ele, por que não a gente pegar e alavancar o nome da nossa comunidade? A gente representa a nossa própria comunidade, por que não botar Restinga Red School em vez de Porto Alegre Red School? O pessoal aderiu à ideia e virou Restinga Red School. Hoje a gente tem um projeto social dentro de uma escola chamada La Rie, que é lá da própria Restinga e a gente tem um projeto também que é uma ONG Monteiro Lobato. Então, a gente presta os primeiros toques dentro do esporte através dessas duas instituições. E acredito que também difundir um pouco mais, né? Dar mais informações sobre o esporte. Isso é essencial, né? Para a gente poder, porque é um esporte que é pouco conhecido, né? A gente vem ganhando uma projeção aos poucos, mas a parte social a gente não abre mão, até porque a gente vem de comunidade, né? Então é importante a gente ter essa parte social em mente. Sim. E quais são as ambições do Red School no momento, né? Como está treinando ou está participando de algum campeonato? Pois é. O nosso objetivo é ter uma boa apresentação dentro da competição que a gente está participando, que é a Copa Sul, né? Ela é uma competição feita por outra federação, pela Federação Catarinense de Futebol Americano, que é uma das melhores federações, se não a melhor federação que existe dentro desse esporte. E aí eles estão com a Copa Sul, que são três estados que representam essa competição, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então a gente, a nossa ambição é, a gente está tendo uma boa participação até então dentro da fase preliminar ali e a gente tem que ter êxito dentro da competição. Isso é inegável, né? E vocês estão com camisa nova, né? Mostra pra gente. Aqui é a nossa camisa nova, né? O Tinga teve pessoalmente lá no nosso bairro lá para nos prestigiar e dar esse presente aí que é a nossa camisa nova. É bem falada aí dentro do cenário do futebol americano e todo mundo está gostando do... Está bonita. ...dessa camisa aí. Está bem bacana. Então está certo, Rafael Rodrigues, obrigada pela participação aqui no TV Esportes, né? Muito sucesso para o Restinga Head Schools e que vocês conquistem aí todos os campeonatos e fortaleçam esse cenário aqui do futebol americano no Estado. Obrigada pela presença. O Restinga que agradece aí, né? Toda a comunidade. Um abraço para a nossa comunidade de Restinga lá, para a família das Caveiras Vermelhas, né? E para toda a comunidade do futebol americano dentro do Rio Grande do Sul. Parabéns à comunidade da Restinga e ao time do Head Schools. E agora uma matéria sobre o modo que uma escola encontrou de aproveitar o horário de intervalo dos seus alunos. Quem nos manda é a nossa parceira TV Cachoeira. Confira. Qual é a brincadeira do Recreio que tu mais gosta? Pular corda. Jogar vôlei. Têbol. Vôlei. Basquete. Basquete, futebol e pular corda. Pega lata. Pular corda e jogar vôlei. Pular corda e brincar de boneca. Sim, as crianças gostam de brincar. E brincam muito. Professora, depois do recreio, eles voltam mais tranquilos para a aula em função do recreio dirigido? Voltam porque eles queimam todas as energias no recreio. Essa é uma das turmas de ensino básico da Escola Estadual Vital Brasil. Eles retornaram do intervalo assim, na tranquilidade e com disposição para as tarefas que a professora determinar. Mas nem sempre foi assim. A professora Laura, orientadora educacional há 42 anos, que o diga. Então eu percebia que o clima da escola estava muito desagradável em relação às crianças, o ambiente escolar. Inclusive assim, dificultando o trabalho dos professores. Diminuiu muito o índice de brigas dentro do recreio. Depois que o ensino médio começou a participar do recreio, os alunos começaram a ter uma atividade dirigida. Alunos do ensino médio, de forma voluntária, se tornam monitores dos pequenos durante a realização de brincadeiras. Muitas brincadeiras a gente pesquisou novas. Daí agora a gente está com a intenção também de fazer as amarelinhas. Eu acho que é um projeto muito interessante porque entrega os jovens do ensino médio com as crianças. E também não dá muito tumulto no recreio. Nesse tempo de existência do projeto, a professora Laura também constatou que, graças à dinâmica aplicada, até mesmo a prática de bullying diminuiu na escola. Os alunos do ensino médio têm essa preocupação de incluir eles nas brincadeiras. Então, se tiver fila para pular corda, se tiver alguém ali que não está bem entrosado, alguém está praticando bullying, inclusive, né? Eles trazem para o grupo, eles fazem participar. Eu aconselho todas as escolas a realizarem esse projeto porque só faz bem, né? Depois que as crianças, então, participaram dessa atividade, nós podemos ter, nós, professores, também podemos ter o nosso recreio mais calmo. E no Esporte Radical, recebemos da Federação Gaúcha de Skate, esse material da segunda etapa prata do Circuito Gaúcha de 2015. Vamos ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... You'll never have these cigarettes on. Oh, this new crazy mother... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos pelo Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby. O Farrapos de Bento Gonçalves está em Curitiba para enfrentar o Curitiba Rugby, hoje à tarde, às 3h30. O Farrapos, que é o único gaúcho nessa competição, vem de uma derrota em casa para o São José e precisa se recuperar na tabela. Está aí a tabela, o Farrapos em sexto, precisando vencer para não se afastar mais das quatro primeiras colocações. E pela Taça Tupi, a segunda divisão nacional do rugby, o San Diego venceu o rival Charrua no derby porto-alegrense, o Sancha. Com isso, conquistou a vaga para as semifinais. O time gaúcho teve a segunda melhor campanha do campeonato e agora enfrenta o Alias de Jundiaí. E na outra semifinal, o Niterói pega o Rio Branco de São Paulo. Agora mudamos a modalidade, mas continuamos no rugby. Nosso assunto agora é o Super Sevens. O Super Sevens é a modalidade do rugby onde cada time joga com sete jogadores. No rugby tradicional, são 15 jogadores. E as partidas são disputadas em dois tempos de sete minutos. O Rugby Sevens é olímpico. Explicando isso, vamos acompanhar como estão o Super Sevens feminino. O Charrua, representante gaúcho neste campeonato, está em terceiro na colocação geral. Na última etapa disputada em Curitiba, o Charruas ficou com a segunda colocação e subiu várias posições. A próxima etapa está marcada para Porto Alegre. Alô, semana que vem, Índia, 26 e 27. As partidas estão marcadas para a Sociedade Ípica, onde o Charrua manda os seus jogos. Depois desta etapa, fica faltando só mais uma. Portanto, a etapa de Porto Alegre será decisiva para o Charrua chegar às semifinais. O time conta com a sua torcida. A gente dá um tempo nas competições nacionais e mira na nossa aldeia. Começamos hoje a Copa RS de Rugby. O Farrapos de Bento recebe o Alquirians de Caxias. O Centauros de Estrela joga em casa contra o Universitário de Santa Maria. E o Brumers de Novo Hamburgo encara em seus domínios o Serra de Caxias. Essas seis equipes jogam todas entre si em turno único. E falando na nossa aldeia, Fernanda, a gente aproveita para saudar o Hub Club Chuí, que no último sábado sagrou-se campeão da divisão gaúcha de acesso, vencendo o Guaíba. O Rugby é uma febre nacional, mas não só nacional, né? Pois é, Farid. E a Inglaterra é o palco da Copa do Mundo 2015 de Rugby. Do dia 18 de setembro até o dia 31 de outubro, 20 países disputam a tão cobiçada Copa do Mundo. Aqui do nosso continente estão a Argentina e o Uruguai e nós desejamos boa sorte aos irmãos. Vamos a um rápido intervalo e na volta... O papo é comigo! O nosso convidado hoje vem do vôlei. É o Gustavo Endres, que ele foi campeão olímpico em antenas, bicampeão mundial e foi eleito o melhor bloqueador do mundo. E por que não citar também que é tricampeão gaúcho, né? Claro! Que a gente gosta sempre de exaltar aqui as vitórias do Sul. E está aqui com a gente, um prazer te receber aqui no TV Esportes. É, é um prazer todo meu, Fernanda. É uma oportunidade única para mim poder conversar um pouco aí da minha carreira, né? Não só como voleibolista, né? Mas agora também como dirigente do vôlei Canoas. Pois é, uma carreira de muitas vitórias e agora num novo momento, né? Conta pra gente como é que é essa aposentadoria, agora em outras áreas do vôlei, né? Que tu continuas no vôlei. É, a decisão ela foi pensada já há dois anos atrás, né? Mas no momento que o juiz apitou aquele último jogo, lá em março, né? Passou um filme rápido na cabeça, assim, de poxa, não vou mais estar dentro da quadra. Não vou mais estar maltratando a bola, como a gente diz às vezes no vôlei, né? Mas também começou uma nova etapa, né? Essa nova etapa de partir para a administração, da gestão, junto, né? Com o Almir Beltrame e com o Fábio Senna, né? Que são os gestores já há quatro anos da equipe do vôlei Canoas. E esse ano, com a minha parada e com a do Roberto Minuzi, nós juntamos a gestão, né? Já tinha antes, mas como a gente jogava, treinava, viajava, não tinha essa participação direta. Hoje nós temos essa participação direta, então, está sendo muito bacana, muito motivante esse outro lado agora, né? Esse lado do Cartola. Sim, e como é que tu veias, assim, a organização da equipe, né? Também como é que vocês estão se posicionando para as disputas, né? A Superliga. É, acho que formamos uma equipe bem competitiva, né? Trouxemos aí de volta um técnico gaúcho, ele estava alguns anos fora do Brasil, foram muitos anos na França. Foi campeão com a antiga Ubra, né? Quando tinha a equipe, ele foi campeão como jogador e como técnico. Então, a gente repatriou ele, digamos assim. E montamos uma equipe com uma base que se manteve do ano passado, mantivemos o cubano Dennis. Trouxemos um levantador de muita qualidade que é o Sandro, que vai ser o nosso capitão. E alguma garotada para mesclar com essa experiência deles e a gente conseguir aí conquistar os nossos objetivos. Temos o campeonato gaúcho agora e em novembro começa a Superliga, né? Então, a gente está no momento de treinamento para chegar no melhor da forma aí já o quanto antes. Aquecendo as turbinas aí, né? E com relação ao cenário aqui do vôlei no estado, né? Especificamente, Canoas já tem um histórico aí. Acredito que a população lá, né, tenha bastante intimidade com o vôlei. Como é que tu vê esse cenário aqui no estado para o vôlei? Olha, o estado sempre teve grandes equipes, né? E há três, quatro anos atrás, digamos, começou a voltar, voltarem essas equipes. Começou com o vôlei Canoas há quatro anos, foi campeão na Superliga B e ganhou acesso para a Superliga A. E aí depois veio o Novo Hamburgo, que também tinha um histórico de vitória, de campeão com a antiga Frango Sul. E nesse último ano entrou o Bento Vôlei, que também já teve um histórico de vôleibol. Então, acho que aos poucos o vôleibol gaúcho está voltando a ser o que ele era, digamos, há dez anos atrás. Quando tinha essas três, quatro equipes que participavam no Campeonato Nacional e sempre disputavam títulos. Então, aos poucos a gente está conseguindo fomentar esse esporte no nosso estado e aumentar o que a gente precisa. O que a gente precisa, que é que são esses parceiros, patrocinadores, para que tudo funcione. Tudo e a gente possa atrair, ter público. É, voltando a sua pergunta ali de Canoas, é um público muito exigente, porque já ganhou a Superliga. Então, a cobrança é grande, é muito direta e a gente tem que saber lidar. A gente sempre fala isso para os nossos atletas, que vai ter uma cobrança. Então, eles têm que vir preparados para isso também. Sim. A gente acompanhava aqui, né, imagens das suas vitórias aí, também sendo recebido de tantos campeonatos. E eu queria saber como é que está esse momento agora, né? Tu falaste um pouco, tá, continua atuando no vôlei, mas tem também teus filhos envolvidos. E como é que fica a rotina, assim, o coração para acompanhar também o time, né? E não estar lá jogando. É, falando primeiro dos filhos, né, eu acho que é uma situação muito delicada, né? Porque eu e meu irmão Murilo, nós não tivemos, digamos assim, no nosso pai, um cara que praticou vôleibol ou teve algum sucesso no vôleibol, não. Ele sempre teve o trabalho dele, né? E nós crescemos e conquistamos muitos títulos no vôleibol. E por isso, eu e minha mulher, a Raquel, temos um cuidado, assim, muito grande com esse início de carreira deles, digamos assim, né? Porque é muito difícil, a pressão e a cobrança em cima deles vai ser muito grande conforme eles forem crescendo e aparecendo no vôleibol. Então, o nosso papel é mais de orientar, né, de aconselhar eles a saberem que eles vão ter essa cobrança devido ao pai, né, e o tio, que não é culpa deles, né, e que eles vão ter que construir uma carreira deles, uma história deles, né? Isso se eles se tornarem jogadores de vôleibol. Sim, porque eles são bem jovens, né? 11 anos. O Eric, o mais velho, tem 15 e o Enzo, o mais novo, tem 11. Então, estão nas categorias de base, ali do vôlei canoas, começando, aprendendo a dar toque, a manchete, né? Um processo bem básico. Mas dicas privilegiadas aí, né? É, isso eles vão ter, aos poucos eles vão tendo, né? Nem isso, até com isso eu tenho um cuidado, assim, de não pressionar, eu assisto os treinos deles e fico, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que dizer, eu tenho que... Não, calma, deixa o professor, o técnico falando. E, aos poucos, eu vou dando os conselhos que eles pedirem, né? Para que eles não sintam essa pressão. E, né, na segunda parte da pergunta, né? Para acompanhar de fora, como é que é acompanhar de fora esses jogos? Está difícil, está difícil. Eu sempre fui um cara que amei estar em quadro, assim, eu adoro estar em quadro, mesmo para o treinamento, mesmo nos jogos. Então, estar do lado de fora, acompanhando os treinos, acompanhando os jogos, está sendo muito difícil. Mas eu sei também que, desse outro lado, eu tenho que fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença para que a nossa equipe se consolide, fique forte, junto com os nossos apoiadores, né? Que é a Prefeitura de Canoas e a Unilassale, que são os principais, que estão desde o começo, né? E, esse ano, conseguimos aí o Ferramentas Gedores e a Lojas Leves. Então, esse meu outro lado, esse outro trabalho agora, é fortalecer ainda mais a parceria para que continue e perdure, né? Por muitos anos. Está certo. A gente deseja muito sucesso nessa tua nova etapa, e que siga vencedor aí também no Canoas. E agradece a tua presença aqui no TVA Esportes, né? Multicampeão, supercampeão. Gustavo Enders, obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado a você, Fernanda. Obrigada a todos do TVA Esportes. É sempre um prazer a gente estar falando da nossa vida, da nossa carreira, né? Então, parabéns a vocês por darem essa oportunidade aos atletas, e aos atletas também, né, Fernandinha? Muito obrigado. Obrigada. E depois deste papo com o Gustavo Enders, vamos conhecer um pouco da história pioneira e vitoriosa do judoca campeão paralímpico Antônio Tenório. O que significa o esporte para mim é o momento de ganhar e de perder. É a lição que a gente leva para a vida. Em muitos momentos a gente ganha, em muitos momentos a gente perde. Eu me chamo Antônio Tenório da Silva, tenho 44 anos, sou judoca, comecei a praticar judô com 7 anos de idade, sou tetracampeão paralímpico e medalhista de bronze na última olimpíada de Londres. Eu fiquei cego aos 13 anos de idade, numa saída de escola. No caminho tinham algumas manilhas, tinham os pés de mamonas também. Nós tiramos aqueles cachos de mamona, entramos naquelas manilhas e começamos a jogar mamona um no outro. Acabou acertando a minha vista esquerda, eu acabei ficando monocular. E depois dos 19 anos eu peguei uma infecção alérgica e descolou a minha retina do olho direito. Sempre pratiquei judô. Já tinha vários resultados, já estava praticamente me informando e acabei ficando deficiente hoje lá. Eu parei por um ano e meio, porque eu tinha chances ainda de voltar a enxergar, até que um belo dia o médico me desiludiu. E dali por diante o professor Sotomitsuma começou a me colocar em todos os campeonatos. Em todos os campeonatos, praticamente, de dez campeonatos, sete eu estava em cima do pódio. E lá eu fui descoberto por o professor Fernando da Cruz, quando ele me fez o convite para vir para o Paralímpico, porque então eu não sabia que existia o judô paralímpico em 1993 já. Aí foi a minha transição para o judô regular para o Paralímpico. A planta foi um momento marcante, porque eu voltei com uma medalha de ouro, nós fomos até Sidney, e lá eu consegui ser bicampeão paralímpico. E aí foi diferente, porque o João Batista, como presidente do Comitê Paralímpico, ele resolveu levar alguns jornalistas e lá começou a ser divulgada a situação. A primeira vez que o hino nacional tocou foi com a minha luta. Depois veio Luiz Silva, que já foi uma medalha de ouro também. Depois veio Clodoaldo. Aí o Brasil começou, lá de fora, a ser vitrine que nem do Brasil mesmo. Para a comunidade esportiva do Comitê Paralímpico, parabéns a todos os presidentes que passaram por lá, desde a gestão do João Batista, Vital, o Andrius, e os outros que possam vir, vocês estão de parabéns. Todo o grupo de trabalho também, desde o jornalista ao porteiro, parabéns a nós todos, os atletas também. Nós, do Comitê Paralímpico, desejamos um feliz aniversário para nós mesmos. Um beijo a todos. A gente não cansa de parabenizar o Comitê Paralímpico brasileiro como um exemplo de dedicação, organização do esporte e o maior exemplo são os seus atletas. Vamos passar ao nosso álbum de figurinha dessa semana e hoje a nossa página vai contar com essas figuras. E hoje a primeira figurinha que ilustra o nosso álbum, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, fundada em 1894, hexacampeã mundial de punhobol. Também de Novo Hamburgo, o Brummers Club Club, forte, guerrido e bravo, grande time de rugby, o Brummers. Este é o logotipo da Federação Gaúcha de Motociclismo. Este é o distintivo do Veleiros do Sul, Grande Veleiros do Sul, tradicional clube de Porto Alegre. Olha o escudo da Sociedade Recreativa e Cultural 8 de Graciema, de Bento Gonçalves. Thomas Koch, esse é muito ídolo, Thomas Koch, o primeiro tenista brasileiro a conquistar um torneio de Grand Slam nas duplas mistas de Roland Garros em 1975. A próxima figurinha vem de Ivoti, o Fênix, equipe de beisebol da Liga Gaúcha. E para finalizar, o clube atlético Iponã. Olha a rapaziada aí do Iponã, campeão cacequiense de 2015. Parabéns ao Iponã e sua grande torcida. Agora, rápidas notícias da semana. Tem gaúcho na Copa Davis. André Gen, do Grêmio Náutico União, faz parte da equipe brasileira que enfrenta neste final de semana a Croácia em Santa Catarina. O vôlei Canoas e o Bento Vôlei se enfrentaram no meio da semana. O jogo foi amistoso, já de olho na Superliga. O time da Serra venceu por 2-7 a 1. E começou o gauchão de Várzea 2015, o maior campeonato gaúcho de Várzea do Mundo. São 67 equipes disputando a 4ª edição desta verdadeira Copa de Futebol Amador organizada pela Fundergs. Está na hora de terminar. A gente espera que vocês aproveitem bem o final de semana curtindo, praticando ou assistindo a esporte ligados em tudo que está rolando. Tchau. Tchau e até sábado que vem. Tchau, Fernanda. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma